Existe um único sinal que mostra se o seu desejo está perto de se manifestar ou se ele não vai virar realidade. Um único sinal. E ele não é nenhuma dessas coisas que as pessoas costumam dizer, como ver horas iguais, ou ver números iguais, ou sonhar com o seu pedido, nem nada disso. Eu sou Cíntia Brunelli e vou te explicar qual é o único sinal de que o seu desejo está próximo de ser manifestado. E eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. É possível que você já esteja há algum tempo praticando a lei da atração, fazendo técnicas, afirmações positivas, meditações e visualizações, e mesmo assim você não tenha os resultados que você quer. E aí você fica com dúvida, sem saber se a sua estratégia está certa, porque parece que a lei da atração funciona para todo mundo, menos para você. Mas ela funciona assim o tempo todo. Como em todas as leis da natureza, na lei da atração, também a perfeição é absoluta. Eu vou te contar então o que você deve fazer para acelerar o seu processo de cocriação para que o seu pedido venha mais rápido. O fato é que a criação está sempre acontecendo. Toda vez que alguém tem um pensamento de uma forma intensa e prolongada, ou seja, pensando em algo com emoção e por muito tempo, ele está no processo de criação. Algo vai se manifestar a partir desses pensamentos. O que você está pensando agora, está criando a sua vida futura, você cria a sua vida com os seus pensamentos. E como você está sempre pensando, está sempre criando, quer você se dê conta disso ou não. A lei da atração não funciona somente quando você está fazendo técnicas, e sim o tempo todo. E aqui está o pulo do gato. Aquilo em que você mais pensa, ou em que você mais se concentra, é o que você vai manifestar na sua vida. Você cria a sua vida o tempo inteiro, e não apenas quando você faz técnica de manifestação. Não adianta ficar cinco minutos mentalizando o carro que você quer, se nas outras 23 horas e 55 minutos do dia, você passa praguejando, reclamando e falando mal de tudo. Você colhe tudo o que você semeia. Os seus pensamentos são sementes, e a sua colheita vai depender do que você plantar. Se você se queixar, o universo vai trazer pra sua vida mais situações pra você reclamar. E se você é grato, você recebe mais motivos para ser agradecido. Observe esse detalhe. Se você é do tipo que ouve a queixa de um amigo, e você entra junto nessa vibe, chafurdando na lama, junto com o seu amigo, dizendo que está complicado mesmo, que a vida está muito difícil, que está tudo cada dia pior, você está atraindo para si mais situações sobre as quais se queixar. Se um amigo vier reclamar de alguma coisa, e você quiser ouvir o desabafo do seu amigo, tudo bem. Você pode emprestar o seu ombro para o seu amigo chorar, mas evite chorar junto. Se ele está chafurdando na lama, não vá você chafurdar também. O universo reflete e devolve a você exatamente aquilo em que você coloca o seu foco. Você atrai os pensamentos predominantes que você tem, conscientes ou inconscientes. Você pode ver a lei da atração em toda parte. Você atrai como um imã. Seja pessoas, empregos, saúde, riqueza, alegria. Você faz acontecer aquilo em que você pensa. Toda a sua vida é uma manifestação física dos seus pensamentos. Nada é excluído da lei da atração. A sua vida é um espelho dos pensamentos dominantes que você tem. E nós podemos usar o livre-arbítrio para escolher pensamentos. Temos o poder de pensar e criar, intencionalmente, a vida inteira, com a mente. Ok? E como saber se o seu desejo está vindo? Como saber se o seu pedido vai se tornar realidade? A forma de você saber se o seu desejo está vindo é observar se ao pensar no seu pedido você sente uma expectativa positiva. Sabe quando você pede uma pizza e aí depois você fica naquela expectativa porque você sabe que daqui a pouco ela vai chegar na sua casa? Você coloca os talheres na mesa, ajeita os pratos, coloca o guardanapo, mesmo antes da pizza chegar, porque você sabe que ela está vindo. É tipo isso. Você precisa sentir também essa leveza e essa certeza sobre o seu pedido. Quando você sente no seu coração que ele já está a caminho, aí ele chega mesmo. Mas se você sente o seu desejo como algo impossível, algo muito distante ou mesmo inatingível, aí ele não vai se concretizar. O seu desejo só vai vir quando você sentir, de forma genuína, que ele é possível. O fato é que a sua vida será fenomenal quando você aprender a usar de forma plena tudo que a lei da atração nos ensina. E isso é bem mais simples do que você pensa. Mas muita gente se confunde, porque pensa que a lei da atração é só fazer técnica. E é muito mais do que isso. Não adianta fazer técnica se você não eleva a sua vibração. O sentimento é o grande segredo. E é com enorme alegria que eu estou aqui para te ensinar tudo o que faz maior diferença quando o assunto é a lei da atração. E se você quer potencializar a lei da atração, você precisa fazer parte do treinamento Mestres do Universo. Esse é um treinamento em que eu vou te revelar os pontos mais importantes de conhecimentos milenares para você atrair as suas realizações usando o universo a seu favor para alcançar seus resultados dez vezes mais rápido. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui e você pode clicar e tomar a decisão de descobrir tudo o que o universo pode fazer por você. Todo mundo merece a prosperidade, o amor e a plenitude. E é exatamente isso que eu quero te revelar como conquistar. Você vai mudar a sua programação mental e vai despertar o entendimento da abundância em todas as áreas da sua vida. Aqui no canal eu também estou trazendo muitos conteúdos para você deslanchar. Vou deixar aqui uma playlist de vídeos para você assistir tudo. e fazer transformações gigantescas na sua vida. Assista porque vale ouro. Até!